Mãe, por que não entram na minha cabeça esses planetas? Já tentou memorizar? Claro, né, Gi? Mas num outro dia eu já esqueci. Então come ovo. O que tem a ver? Ué, a avó Ivone disse que é bom pro cérebro. É cérebro. E como eu disse? Cérebro. E como é que é? Cérebro. E como é que eu disse? Ai, Gi, me deixa estudar. Quer ajuda em ciências? Mas, Gi, eu sou mais velha do que tu. Isso daqui tu ainda não estudou. Mas eu sei. E como que tu sabe? Eu assisti uns vídeos de Planeta outro dia. Ah, sim. Eu já vi alguns. E mesmo assim eu fico com dificuldade de memorizar. Ai, Pri, tá se esforçando um pouco. Pior que não. Eu tô estudando todos os dias pra prova. Nossa, então tá te faltando inteligência. Ai, Gi, não. Eu só tenho dificuldade em ciências. Sabia que quanto mais a gente fala uma coisa, mais a gente acredita? Gi, verdade. Meu pai tinha me falado isso. Eu esqueci. É, ele mesmo falou pra gente acreditar que a gente ia vender as pulseiras. E a gente vendeu mais. Tá, eu consigo memorizar o sistema solar. Ciências é algo que eu consigo e posso aprender. Em matemática eu sou ruim. Não tem jeito. Nossa, Gi, credo. Credo nada. Que matéria mó chata. Então o que adianta me falar pra fazer algo se nem tu faz? A avó Ivone me diz. Faça o que eu digo e não faz o que eu faço. Tudo errado, né, Gi? Não. Eu só sou bem-humorada. E como tu vai ser professora assim? Sendo, ué. Raffi. Tá, voltando pra ciências. Tu não tem nada melhor pra fazer, não? Não. Então fica quietinha. Tá. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Mercúrio é um planeta gasoso ou não? Lê, 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 lululú. Telo Star, amigas para sempre. Gi, tô estudando. Vai achar teu rumo. Grossa. Se quisesse me pedir ajuda. Mas tu não vai saber. Pergunta. Qual é o maior planeta do sistema solar? Hum, Júpiter É ou não é? Pior que é, Gi Pergunta mais Qual é o planeta mais perto e o mais distante do Sol? O mais perto é Mercúrio e o mais longe é Netuno Meu Deus! Quer saber o planeta mais peidorreiro? Isso nem existe, Gi Existe? É Júpiter, o planeta mais gasoso que existe Nada a ver, Gi É? Ele solta vários gases Pior que agora eu vou memorizar esse Eu sempre vou lembrar do planeta que solta gases Viu? A Gi sabe ensinar Só tu mesmo, Gi Pode perguntar que eu te ajudo Tá, senta aqui e vem me ajudar então Ê, um dia eu vou morar em Vênus Comenta aqui embaixo o que é que tu mais gosta de estudar na escola Deixa o like e se inscreve no canal Tchau!